Bem, vamos então a nossa meditação de hoje. Mas antes, aqui está uma pequena arte de oleiro de Caná da Galileia. Sim, esse pequeno vaso veio de lá, de Caná da Galileia, quando estivemos com caravanas em Israel, visitando essa cidade onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. O Senhor nos mostra que Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor dos milagres. Ele é o Senhor. E assim como Jesus transformou água em vinho, Jesus continua hoje transformando o insípido, o sem gosto, o sem sabor em algo precioso que traz alegria. E o que traz alegria, o vinho novo, é o Evangelho, é o próprio Jesus. E que bênção você poder ser um vaso de bênçãos indo às nações. Nosso recado de missões para irmos a todas as nações da Terra, levando o Evangelho, levando o avivamento. É uma oportunidade que você tem de ser um missionário conosco, de ir conosco até os confins da Terra, levantando os gedeões, levantando torres de oração, levantando os exércitos de crianças intercessoras, levantando o sisteminha de sobrevivência para ajudar nossos irmãos em nações pobres a terem dignidade o seu alimento. Quer vir conosco? Aí está o nosso site, para que você saiba o que fazemos em missões. E aí está também a nossa chave Pix, para que você possa estar contribuindo, ser um mantenedor. Você pode vir fazer missões orando, vindo conosco numa viagem missionária e contribuindo. Que tal vir conosco a Tanzânia, levando recursos para os nossos irmãos? Vamos? Está aí para você esta oportunidade. Vamos ao nosso provérbio de hoje. O título da nossa meditação é O Proceder do Honesto. O Proceder do Honesto. Provérbios 21, verso 8 diz assim. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Vamos ler de novo. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Caminho tortuoso é aquele caminho cheio de curvas. Você numa curva fechada, você não sabe o que tem depois da curva. Você não sabe se a estrada acabou, você não sabe se tem uma ponte, você não sabe se tem buracos, você não sabe nada, se tem um empecilho, um animal morto na estrada, um tronco de árvore, uma pedra. Você não sabe. O caminho tortuoso, ou seja, as curvas, não nos mostram o que está depois da curva. E a Bíblia diz que o homem carregado de culpa, o culpado é aquele que peca, que erra constantemente. O caminho dele é tortuoso. Ele procura esconder e você não sabe o que está por trás. Muitas vezes, pessoas que são encontradas culpadas e quem vem investigando a vida daquela pessoa vai descobrindo cada vez mais fraudes, erros, vai descobrindo quanta coisa que estava depois das curvas, quanta coisa que estava oculta aos olhos de todos, porque o caminho do homem carregado de culpa é tortuoso, tortuoso. A sua vida é torta, o seu coração é enganoso, a culpa não foi aliviada, não foi resolvida, então o seu caminho é tortuoso. Mas o caminho do quem procede honestamente, a sua vida é reta. Reto é o caminho do proceder honesto. Quem não deve, não teme. Quem tem uma vida honesta, a sua vida é reta. Ele não tem o que esconder. Pode olhar os seus bens, pode olhar a sua conta bancária, pode olhar a sua vida familiar, pode procurar, pode ir rebuscar. O proceder dele é reto, é reto. Ele não tem de que se envergonhar. Realmente, a palavra de Deus nos diz isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ter uma vida reta é proceder honestamente. Se você falha, se nós falhamos em algum ponto, devemos acertar, corrigir, pedindo perdão a Deus. Perdão, se necessário for, as pessoas a quem ofendemos. E termos traçado uma vida reta e digna que glorifica o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.